No primeiro dia de Natal, mamãe assou pra mim um biscoito de chocolate No segundo dia de Natal, a Hebe deu pra mim duas letrinhas e um biscoito de chocolate No terceiro dia de Natal, a Hebe deu pra mim três homenzinhos, duas letrinhas e um biscoito de chocolate E no quarto dia de Natal, a Hebe deu pra mim quatro pirulitos, três homenzinhos, duas letrinhas e um biscoito de chocolate Já no quinto dia de Natal, a Hebe deu pra mim cinco pinheirinhas Elmo me dá um biscoito desses quatro pirulitos, três homenzinhos, duas letrinhas e um biscoito de chocolate E no sexto dia de Natal, o Sr. Johnson deu pra mim seis bolachinhas Cinco pinheirinhas Quatro pirulitos, três homenzinhos, duas letrinhas e um biscoito de chocolate Já no sétimo dia de Natal, a Hebe deu pra mim sete wafer, tosse, seis bolachinhas Cinco pinheirinhas Desculpe, eu almeço era você Quatro pirulitos, três homenzinhos, duas letrinhas e um biscoito de chocolate Ah, certo, tá bom No oitavo dia de Natal, a Hebe deu pra mim oito confeitados, sete wafer, tosse, seis bolachinhas Um, cinco pinheirinhas, pronto Quatro pirulitos, três homenzinhos, duas letrinhas e um biscoito de chocolate E no nono dia de Natal, o Sr. Johnson deu pra mim Nove fãs de alpiste, oito confeitados, sete wafer, tosse, seis bolachinhas A Elmo acabou de dizer Ah, cinco Quatro pirulitos, três homenzinhos, duas letrinhas e um biscoito de chocolate Ai, carambola Ah, o que está acontecendo? Ah, estamos modulando E no décimo dia, o esquecido, o Johnny's deu pra mim Dez, dez, anda logo, ministro, com fome Dez bombons, nove fãs de alpiste, oito confeitados, sete wafer, tosse, seis bolachinhas Quatro pirulitos, três homenzinhos, duas letrinhas e um biscoito de chocolate E no décimo primeiro dia, o Marciano deu pra mim Mais onze alfajores, dez bombons, nove fãs de alpiste, oito confeitados, sete wafer, tosse, seis bolachinhas Cinco dinheirinhas Quatro pirulitos, três homenzinhos, duas letrinhas e um biscoito de chocolate Milagre de Natal, é o último dia No décimo segundo dia, o Papai Noel deu pra mim Doze glaciados, doze alfajores, dez bombons, nove fãs de alpiste, oito confeitados, sete wafer, tosse, seis bolachinhas Cinco dinheirinhas, é isso aí Quatro pirulitos, três homenzinhos, duas letrinhas e um biscoito de chocolate Feliz Natal, Cobi Cobi Biscoito Feliz Natal, Cobi Cobi Feliz Natal para todos Nom 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 Oh, 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 oh.